Caratinga, onde a Polícia Militar também apreendeu grande quantidade de drogas, mais de 100 barras de maconha durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Nossa Senhora Aparecida. Foi uma operação com o apoio da equipe da PM de Manhuaçu, visando o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. Em uma residência, estavam 10 barras de maconha. Uma mulher foi presa. Segundo a polícia, foi repassada a informação de que o morador estaria em outro imóvel. No cumprimento do segundo mandado, 95 barras de maconha, mas o suposto dono não foi encontrado. Além dos tabletes, foram apreendidos 33 pinos de pasta base de cocaína, 72 pedras de crack, um revólver calibre .38, uma balança, uma bolsa e cerca de R$ 815.